Agora sim! Vai começar essa porcaria! Agora que já chegou todo mundo, então vamos comentar a Comédia Calibar! A banheira de paz! Passa orando em nome do Senhor Jesus! E todo mal que tiver na vida dessa pessoa, não vai ficar! O mal vai sair dessa pessoa agora! Essa pessoa passa, mas o mal não fica! Em nome do Senhor Jesus, toda maldição da vida dessa pessoa, toda doença, todo mal que tiver na vida dela, em nome do Senhor Jesus, vai sair agora! Eu te dou essa ordem agora, os demônios! Todos os demônios estão me ouvindo agora! Larga a vida dessa pessoa! Você tá ouvindo minha voz, demônio! Você vai sair dessa pessoa agora, demônio! E o mal que tiver na vida dessa pessoa, não resiste agora! Em nome do Senhor Jesus! E aí E aí E aí E aí E aí